O que a gente pensa Ó pai me ajuda, a conta meus dias Viver só pra ti e não se arrepender Pois é só contigo, brincando, sorrindo E até de castigo eu posso aprender E eu aprendi em tua palavra Que tenho que guardar a minha infância E não importa o quanto eu cresci Até envelheça, sou tua criança Ei Jesus, vamos brincar Pode se esconder que eu já vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, lá vou eu Meu Deus, onde será que o Senhor se escondeu? Tá ficando escuro e eu já tô com medo Mas eu tenho que te encontrar Ainda bem que eu já te encontrei Agora é o Senhor que vai contar Eu só te peço, nunca vá embora Pois se não estiveres aqui Eu não quero nem brincar Eu aprendi em tua palavra Que tenho que guardar, que tenho que guardar a minha infância Que não importa o quanto eu cresci E até envelheça, sou tua criança Ei Jesus, vamos brincar Pode se esconder que eu já vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, lá vou eu Meu Deus, onde será que o Senhor se escondeu? Tá ficando escuro e eu já tô com medo Mas eu tenho que te encontrar Ainda bem que eu já te encontrei Agora é o Senhor que vai contar Eu só te peço, nunca vá embora Pois se não estiveres aqui Eu não quero nem brincar Mas tudo que eu mais quero é estar contigo Não quero brincar Não é brincadeira, é só amizade És meu melhor amigo Eu quero estar em tua presença Me fala o que queres Me leva aonde devo ir Pois não importa a brincadeira A hora e o lugar Já estou bem se tu estás aqui Eu aprendi em tua palavra Que tenho que guardar a minha infância E não importa o quanto eu cresci E até envelheça Sou tua criança Ei Jesus, vamos brincar Pode se esconder que eu já vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, lá vou eu Meu Deus, onde será que o Senhor se escondeu? Tá ficando escuro e eu já tô com medo Mas eu tenho que te encontrar Ainda bem que eu já te encontrei Agora é o Senhor que vai contar Eu só te peço, nunca vá embora Pois se não estiveres aqui Eu não quero nem brincar Eu só te peço, nunca vá Obrigado.